Deixaram 0x0 Eu tive a oportunidade de abrir uma barbearia Em outubro, inclusive, a inauguração da minha barbearia Também foi no dia 26 de outubro Outubro é um mês bom Agora, tipo assim, eu vou trazer agora mais pro signo Sabe por que outubro é um mês bom pra mim? Porque eu sou geminiano e é o meu Parais astral É o quinto mês Que antecede O meu O meu mês e o meu signo, sacou? Eu faço aniversário em maio, mês 5 Outubro é mês 10, então Você não gosta de astrologia? Não acredita? O problema é seu, mas eu acredito E é isso aí mesmo Enfim, é isso E aí outubro é sempre um mês bom pra mim Inclusive, pode mostrar aqui? Pode, à vontade, você tá em casa Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Quanto eu já fiz aqui Esse daqui, faturamento, 1 milhão e meio de reais Bate um print aí pra gente Vou bater um print e vou mandar aí 1 milhão e meio de reais 1 milhão e meio de reais É, meu amigo Aqui a gente mata a cobra E mostra o pau E o pau não é pequeno E o pau não é pequeno, entendeu? Eu tô bebendo bem, você agora Passou mal, bolinho Deixa eu botar no modo avião aqui de novo Porque senão vai ser E o pau não é pequeno, você entendeu? E aí, foi nessa época que eu tava passando por um perrengue Das lojas Que eu conheci a internet Eu conheci a internet, inclusive no YouTube Como ganhar dinheiro na internet? Não, não foi Eu acompanhava um cara Que ele produzia um outro tipo de conteúdo E do nada ele começou a... Ele falava sobre lifestyle Desenvolvimento pessoal Que é uma parada que eu sempre curti E do nada ele começou a falar sobre... Do nada não Ele utilizava o marketing digital Mas ele começou a falar A falar sobre as formas de ganho dele na internet E aí, nessa época Eu peguei o cartão emprestado de um amigo meu 2 mil reais Emprestado No cartão Porque eu sempre tive a mentalidade all in Eu sempre gostei de me colocar em uma situação de desconforto Pra eu criar esse desafio pra mim Pra criar uma obrigatoriedade de eu fazer o que tem que ser feito Então tá aí um hack pra você que às vezes é procrastinador Vagabundo Preguiçoso Safado E não faz o que tem que ser feito As pessoas só tomam atitude quando a água bate na bunda, véi Eu sempre gostei de me colocar em um lugar de desconforto Sacou? Eu não sei nem falar essa palavra Eu acho que é david Como é que fala? Dádiva Dádiva Que a gente tem Desconforto ali Você fica doido e começa a pensar Como fazer Como mudar de vida Como pagar os boletos É legal demais isso E aí, eu peguei o cartão emprestado desse meu amigo Comprei a mentoria Eu não comecei comprando o curso não, galera Aliás, eu comprei Comprei um curso antes No cartão de meu pai O curso era acho que uns Era 2,97 o curso Comprei o curso por 2,97 E depois eu comprei essa mentoria Por 2 mil reais Você fez o curso antes de comprar a mentoria? Fiz o curso antes de comprar a mentoria Eu aprendi Você cumpriu Fiz, fiz, fiz Fiz tudinho Assisti Eu entendi muito sobre estratégia de vendas Como funcionavam as plataformas Eu aprendi um pouquinho sobre Google Ads Sobre Facebook Ads Aprendi muito Aprendi sobre algumas funcionalidades do Instagram Sobre o WhatsApp Aprendi bastante nesse curso E aí eu comprei essa mentoria 2 mil reais Que eu aprendi mais ainda Porque o que é você comprar um curso? O que é você comprar uma mentoria? É você aprender com os erros e as experiências das outras pessoas Hoje na internet só existem dois caminhos O caminho certo E o caminho mais longo Que tem até a possibilidade de dar certo Só que é muito mais demorado Você vai errar muito E ainda tem a possibilidade de você perder dinheiro Qual é o primeiro caminho? Tem essa opção aqui Que é você ficar navegando na internet aí Caçando conteúdo gratuito Estratégia Com meio mundo de gente Aprendendo com milhares de pessoas E no final das contas Você vai saber de tudo um pouco Você vai ser um generalista Porque você vai saber de tudo um pouco Aprendeu às vezes a mesma estratégia Só que de forma diferente com várias pessoas E no final das contas Você não é bom em nada Você só vai andar em círculos E acredite Vai se enganar Achou que você aprendeu alguma coisa E acredite Você pode até ter resultados Mas vai ter resultados limitados E vai demorar muito mais Essa é a forma grátis Você tá aí na internet Navegando Só consumindo conteúdo gratuito De meio mundo de gente E no final das contas Tem gente aí na internet Que não entende de nada E consequentemente Você também não vai entender de nada Porque até mesmo Você foi egoísta Por não investir em você Porque acredite Quando você não investe Em você Não sou eu que tô perdendo Se você não comprar meu curso Acredite Não sou eu que tô perdendo Não é o Mike que tá perdendo É você E outra coisa Você vai estar dizendo pra você mesmo Que você não é capaz De fazer aquilo Que você sabe que funciona Só que você simplesmente Criou a mentalidade Que você não precisa daquilo Então isso é um perigo Analise suas ações Sua mentalidade Porque você pode estar atrasando E todas as vezes Que você deixa de fazer algo Por medo Ou então por insegurança Ou então por egoísmo É um pedaço do seu futuro Que vai deixar de existir Acredite Então essa é a forma mais Dolorosa Longa Pra você começar Você fica caçando Pedaço Ah não Não vou comprar curso Não vou investir em conhecimento Mais um curso Não é isso Não, mas você passou 14 anos da sua vida Aprendendo Curso Faculdade Escola Aí você vem pra internet Você fica com essa mentalidade egoísta De não querer investir em você E é barato Porque se você for olhar bem Quanto que custo O seu pai pagava quanto por mês Pra te ajudar lá Ah, meu pai gastava uma nota Durante 5, 7 anos hoje Uma nota 14 anos da minha vida Meu pai não pagou faculdade não Tive que passar em universidade pública Senão eu não ia ter condição E tem a forma certa Que é você comprar O conhecimento É você comprar a pessoa É você aprender com os erros Com os acertos Com a experiência Com todas as situações desagradáveis Que a pessoa passou Assim você vai acelerar o seu resultado Reduzir os seus riscos E, pô Chegar onde você quer De forma muito mais simplificada Essa é a forma certa Você ter um mentor É você parar de consumir conteúdo De meio mundo de gente E você realmente, pô Eu quero aprender com esse cara aqui É esse cara que eu quero modelar Porque você vai parar de andar em círculos E você vai realmente aprender Com quem tem resultado É você buscar Modelar uma pessoa Pô Se aquele cara conseguiu Eu também consigo O que é que ele fez Que eu também posso fazer Velho, eu saí do nada, velho Saí do nada Eu ganhava 100 reais por semana Eu morava em uma casa Que por dentro era de madeira Eu tinha que ficar matando escorpião Eu tinha que acordar cedo Pra almoçar no bandejão da faculdade Dormir de coxinha com sua amiga Aí então Cada um O bom que era a cama de casa Era grande Ele não tinha encostado Na embroideragem Mas Pô, eu sou um cara comum, velho Sou um cara comum Porém com objetivos em comum Pô, Murilo Quem é Murilo? Um cara comum Com objetivos em comum Sacou? A definição de Murilo, então É Quem é Murilo Henrique? Um cara comum Com objetivos em comum E o seu treinamento, então Pra quem tá assistindo Quiser comprar Ó Você tinha me enchido o saco De falar do que Mas você já me pegou aqui Já peguei no lá Ó O Afiliagrã é 500 contos Você pode pesquisar aí Qualquer lugar é 500 reais Mas Pra você que tá assistindo aí Eu vou deixar um cupom Disponível Por um tempo Vou conversar com o Mike Ele vai definir aí Que vai ficar na descrição Dá uma olhada aí Que você vai ver O quanto de desconto Que a gente vai te dar Pode falar valor Pode falar valor De 500 reais Eu vou fazer Dá até vergonha Falar aqui Eu vou te dar um cupom Nossa, velho Agora tem que ver Eu não gosto de dar desconto Você sabe por quê? Porque pra mim O conhecimento Ele é crucial Tipo assim Quando você dá desconto Em algo Você acaba até mesmo Duas coisas que eu não gosto De fazer Da coisa de graça E desconto Porque pra mim O conhecimento Ele é crucial Mas Você escutou um pouco Da minha história Agora a gente se tornou Íntimo Eu vou dar aí pra vocês Deixa eu ver aqui Deixa eu botar aqui na calculadora Porque até isso Eu tenho que pensar aqui O bicho De aí de infância É isso, né? Ele pensa mesmo No mundo Eu acho Ó, eu vou dar Quanto você acharia Que bom de desconto? Eu botei aqui 500 reais Pra galera que tá começando E vendo esse vídeo E querer começar agora Eu acho que 300 reais de desconto Né, cara? Não, pelo amor de Deus Por 1,97 1,97 Ainda não, pô Ainda não Ó, galera 2,97 2,97? Você já falou 300 Então vai ser 300 Então é isso aí, galera 300 reais de desconto Nessa e do Sam Mas ele tá jogando E se você parar pra pensar É muito mais barato Do que uma pizza Um hambúrguer Então uma cerveja Que você bebe No final de semana E no final das contas Não te acrescenta em nada E se você dividir em 12 vezes Pô, dá 29 Ou dá